olá tudo bem gente hoje eu tô aqui pra contar a história dizer um dia em que eu ler os meus amigos mais ou menos assim era uma é uma vez a minha irmã me dando a idéia de que de que ele que de que eu fizesse atual acho que meus amigos e inventasse que ia pra são paulo aliás não ia nem topar aí como eu ia fazer uma nova técnica colocar também trolagem no meio acabei topando aí eu fui trolado meus amigos aí depois aí depois de desprezo que a pra são paulo achar e ele estudia acreditando achando que é verdade mas não mas na verdade era mentira aí quando eu fui dizer que eu fui dizer que era mentira a ele aí o gabriel o ato a eles ficaram com a raiva que chega chega ficar me ameaçando lá no lá no lá no grupo agora o nicholas meu filho que história ele falou cuca pega trolão é pior que é mesmo tem razão passa é mãe empresa também estamos não não precisava o gabriel também tava ameaçando tudo bem que dessa vez eu mereci mas pelo menos o ato me perdoou nessa agora galera gabriel não desculpa não é porque falar nisso eu fui lá no google né foi procurar também uma foto lá de aí quando eu achei me perdoa amor aí eu vou aí eu coi eu eu botei a foto escrevi um texto pedindo desculpa lá aí a galera me desculpou agora o gabriel não me desculpou é mas pelo menos pelo menos ele me perdoou lá na sala né é mas foi horrível já eu ó eu não ligo nem a pau não tô nem aí para que minha irmã faz é eu não tô nem aí para aquela ela ela pode fazer trolagem com o pai faz o que quiser porque eu não ligo mesmo é não eu nem ligo é porque mas galera eu vou dizer alguma coisa eu quero dizer que eu não sou esse chato eu não sou esse trolão que vocês pensam é eu não sou que nem irmã eu sou de mim mãe é minha irmã mas eu sou diferente bom gente era só isso mesmo valeu se inscreva no meu canal deixe seu like sendo gostei ou não gostei espero que vocês tenham gostado gente e e desculpa por essa decepção falou tchau fui